O SESC Bauru oferece até este domingo o Projeto Festa, Festival de Aprender. A iniciativa retorna ao formato presencial depois de dois anos e acontece em todas as unidades do SESC do Estado. Para contar para a gente um pouquinho sobre os detalhes dessa programação, nós recebemos mais uma vez aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, o Nilo Mortara, que é animador cultural do SESC aqui na cidade. Nilo, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso espaço. Olá, muito obrigado, Lidiane. É sempre bom falar um pouco da programação do SESC aqui na TV e na Rádio Câmara. Essa é a quinta edição do evento promovido pelo SESC, Nilo, que teve esse hiato aí de dois anos por conta da pandemia? Exatamente. O Festa é um evento que surgiu com a proposta de destacar as atividades que o SESC realiza, principalmente na área educacional, na educação para a arte. Então, cursos, oficinas, vivências, bate-papos, debates, que acontecem ao longo de todo o ano na nossa programação e na programação de todas as unidades do SESC no Estado de São Paulo. E o Festa surgiu, agora está na quinta edição, ele surgiu como um momento de dar um grande destaque para isso. Então, ao longo de nove dias, são várias atividades que acontecem para diversos públicos, com diversas temáticas, que envolvem desde artesanato até a tecnologia digital, passando pelas mais diversas formas de arte. Então, desenho, história em quadrinhos, que é uma área que a gente trabalha aqui muito em Bauru. Enfim, uma série de experiências para que o público possa aprender uma nova aptidão, possa experimentar algo que nunca fez, possa conhecer um pouco do que o SESC tem para oferecer nessa área do aprendizado da arte e também da tecnologia. Você comentou que a programação inclui as artes visuais, junto com tecnologia, práticas culturais. Qual é o resultado da mistura de todos esses elementos? Acho que é muito interessante, porque a gente vê públicos muito diferentes, experimentando coisas novas, realmente, e se permitindo realmente conhecer, então, conhecer às vezes técnicas, que são técnicas tradicionais, como as atividades de tear, que a gente está realizando durante a semana, no FESC, aqui em Bauru, tanto de tarde quanto de noite. Então, são técnicas, muitas delas milenares, que o público, às vezes, não conhece, experimenta, até questões mais recentes, como arte urbana, os stickers, que também têm atividades durante a semana, o grafite, que a gente realizou um curso durante a semana também, com inscrições encerradas, a gente já realizou um bate-papo no primeiro final de semana do FESTA, e as histórias em quadrinho. Então, a gente tenta misturar um pouco de tudo isso, e isso só aqui em Bauru, o FESTA acontece, ao mesmo tempo, em mais de 40 unidades do SESC, então, cada uma com uma temática diferente, trazendo diversas programações, uma grande ação em rede, que mostra um panorama aí, são mais de 400 atividades, do que o SESC tem a oferecer para o nosso público, que deseja se expressar, seja através da arte, através da tecnologia, e conhecer novas formas de fazer isso. O SESC tem divulgado, Nilo, que as atividades estão sendo aplicadas por educadores, artesãos, pesquisadores e artistas. Quem são esses profissionais e como é que eles foram selecionados? Olha, é sempre muito difícil fazer essas programações, porque tanto aqui na região de Bauru, como no estado de São Paulo e no Brasil, a gente tem muitos artistas que a gente gostaria de trazer para mostrar um pouco da sua arte, para ensinar as suas técnicas. Então, temos pessoas aqui da região que realizam essas atividades, e também alguns convidados de fora de Bauru. Então, por exemplo, agora no sábado, teremos o bate-papo de autoras de HQ, uma autora de São Paulo, uma outra do Rio de Janeiro, falando um pouco sobre o mercado de quadrinhos, sobre a produção independente de quadrinhos, e também sobre como que é para essas mulheres, num nicho que ainda é muito dominado pelos homens, como que é para elas trabalharem com essa linguagem artística. Além desse bate-papo com as autoras de história em quadrinhos, a gente tem também uma oficina para esse final de semana, uma oficina de criação de portfólio, uma oficina de fotografia urbana. Exatamente. Essa oficina de criação de portfólio é bem interessante, porque, de certa forma, ela une um pouco essas diversas técnicas, porque para o artista é muito importante que ele consiga apresentar também seu trabalho, até no sentido de conseguir entrar em festivais como o próprio Festa, outros festivais que acontecem, enfim. Então, é uma atividade voltada para artistas, profissionais, amadores, estudantes de arte, para que eles possam entender a sua trajetória artística e criar um portfólio bacana para poder apresentar para esses lugares como o Sesc e outros lugares que a gente tem aqui em Bauru e em todo o Brasil, que lugares que fazem exposições, que fazem cursos, ou até mesmo no mercado editorial, por exemplo. Então, essa oficina é uma oficina gratuita, assim como toda a programação do Festa, e acontece no sábado, ela vai acontecer a partir das duas da tarde no espaço de tecnologias e artes aqui de onde eu estou falando, aqui no Sesc Bauru. As brincadeiras de rua. Temos também uma oficina, como você falou, Oi, perdão. Fica à vontade, a gente tem a oficina de fotografia e as brincadeiras de rua. Isso, é isso que eu ia falar. Temos a oficina de fotografia, mas infelizmente, ou felizmente, para aqueles que conseguiram, as inscrições foram antecipadas e já estão encerradas. Então, o Sesc, a gente já está prevendo fazer novas atividades nessa área, mas essa atividade que acontece no domingo de manhã já tem um público fechado que se inscreveu antecipadamente. Para as famílias, para as crianças, no final de semana, a partir das duas da tarde, durante toda a tarde, a gente vai ter essa oficina Brincadeiras de rua. Então, a ideia é apresentar algumas dessas brincadeiras tradicionais, construir alguns objetos, alguns brinquedos simples e brincar também. Então, vai ser um momento muito divertido para quem estiver visitando o Sesc, tanto no sábado quanto no domingo à tarde. Bonilo, material de divulgação do Festival de Aprender, do Festa, do Sesc aqui em Bauru, fala muito do intuito, do objetivo de despertar o interesse das pessoas pela arte de uma forma geral. Você acredita que a pandemia trouxe, de uma certa forma, o interesse das pessoas por vivências presenciais, por conta do tempo de reclusão, em que a cultura foi muito consumida dentro de casa, na frente da tela do computador, em vista da dificuldade de a gente poder ter aglomeração, ter espaço com atividade presencial, ou não? As pessoas já se acostumaram com esse consumo de cultura em formato virtual, e agora há um novo movimento de tentar trazê-las de volta para essas atividades presenciais, em grupo também? Olha, Lidiane, o que a gente tem vivenciado aqui no Sesc é uma procura muito grande por essas atividades presenciais. A gente vê que foi muito, acho que foi muito importante para nós durante a pandemia, o Sesc realizou uma série de atividades online, inclusive durante o Festa, a gente fez uma live no primeiro sábado do Festa, no dia 9, que está gravada no YouTube do Sesc Bauru, então se vocês quiserem assistir uma live de HQ, em que o Orlandelli, que é um quadrinista de São José do Rio Preto, com mais de 30 anos de carreira, ele mostra do começo ao fim como ele faz uma tirinha, mas assim, apesar dessa experiência que a gente teve com as atividades online, o que a gente tem vivenciado aqui, principalmente nos últimos meses aqui no Sesc, é uma procura muito grande das pessoas das mais diversas idades por conviver de forma, a gente criou essa palavra presencial, porque nem era uma palavra que a gente usava antes, mas é isso, de conviver, de estar num espaço, conviver com outras pessoas, fazer atividades ao ar livre ou numa sala, se movimentar, essa procura tem sido muito grande, durante a pandemia, eu acho que as pessoas passaram, utilizaram esse tempo, que ficaram reclusas para se aprimorar, então houve muita busca por aprender coisas novas, e eu acho que isso continua, e a gente tem visto que a gente pode usar os recursos tecnológicos para a gente chegar a mais pessoas, para a gente conseguir fazer cursos, oficinas, enfim, lives, para mais pessoas, mas a troca que a gente tem presencialmente, ela é muito diferente, ela é insubstituível, então a gente tem tido um público muito legal, pessoas que faziam muito tempo que não frequentavam o SESC e voltaram a frequentar, e a gente tem buscado atender esse público da melhor forma possível, com as atividades mais variadas, para os mais diferentes públicos, as atividades do FESTA, por exemplo, são todas gratuitas, a grande parte das atividades do SESC são gratuitas, a nossa programação você pode encontrar lá no sescsp.org.br barra Bauru, então, assim, respondendo a sua pergunta de forma resumida, acho que por mais que a gente tenha desenvolvido várias formas, né, de interagir, de aprender online, esse FESTA, por exemplo, é um exemplo de que estar perto das pessoas realmente presencialmente é muito importante, inclusive, para nós, né, para a gente ficar bem, ficar feliz, e também para aprender, aprender e trocar, né, essas experiências e essas técnicas. Lembrando, né, também, desculpa me estender, que a pandemia não acabou, né, então a gente recomenda a todos que venham aqui no SESC, que venham com as suas máscaras, que tomem cuidado com o distanciamento social, e estamos tomando todos esses cuidados também aqui nas atividades que a gente realiza. Tá certo, então só para a gente reforçar, Festival de Aprender Festa, que acontece até este domingo no SESC Bauru, o endereço do SESC Avenida Aureliano Cardia 671, telefone 3235-1750. Importante, como você reforçou, Nilo, o uso da máscara, né, nos espaços da unidade, participação nas atividades é de graça em todas elas, e abertas, são abertas a todas as idades. Nilo Mortar, animador cultural do SESC Bauru, mais uma vez com a gente aqui no programa Espaço Aberto em formato virtual. Obrigada mais uma vez pela participação, Nilo. Muito obrigado, Lidiane, obrigado aí a todos os espectadores, todos os ouvintes da rádio e da TV Câmara. E espero vocês aqui no SESC, né, e também nas nossas redes sociais para acompanhar tudo que a gente tem feito aí, não só no FESTA, mas toda a programação muito bacana que a gente tem tido nesse mês de julho e nos próximos meses tem novas surpresas aí. É só procurar Facebook e Instagram arroba sescsp.org.br barra Bauru nosso site, no portal, lá você tem acesso também ao caderno virtual e no Instagram e no Facebook procurar por sescbauru. Maravilha, está dado o recado, o convite para você que nos assiste, nos ouve aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru. Eu aproveito para reforçar que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri